Olá, está começando o Circuito na TV, um programa feito especialmente para você. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa região e ainda tem muita informação, utilidade pública e serviço. Legenda por Sônia Ruberti Eu trabalho numa empresa aqui perto, no Flamengo, e o nosso grupo de treinis vem almoçar aqui quase todo dia, dia sim, dia não. A JRH é uma empresa feita de gente. Gente que deseja diferente. A gente atua no segmento de terceirização de folha de pagamento. E temos como principal objetivo a redução de custos de nossos clientes. Os ventos que sopram pelas bandas do Largo do Machado estão trazendo um aroma para a live especial. A novidade apetitosa de 2014 atende pelo nome de Caneco 70, bar e restaurante instalado na rua Almirante da Mandaré 77, e que já vem atraindo a atenção e, claro, a curiosidade dos moradores e visitantes. A Rap Company vende produtos para festas, tipo bexigas, velas especiais, fantasias infantis. E o Circuito na TV de hoje fica por aqui. Até a próxima!